A Delson se mantém vivo graças aos cuidados da mulher. A alimentação é somente por sonda, uma rotina difícil. Às seis horas da manhã eu já preparo o alimento dele. Quando eu tenho em pó, eu tenho que dissolver essa comida em água morna, mais para a fria, para poder colocar no vidro o equipo e instalar na sonda para ele poder se alimentar. Ele faz essa alimentação durante cinco vezes no dia. São cinco períodos no dia que ele alimenta. O Adelson vive em estado vegetativo há quase dois anos. Tudo aconteceu numa manhã, quando a família fez um passeio e ele foi tomar um banho de piscina. Os médicos acreditam que nesse momento ele teve um mau súbito. Ficou cerca de oito minutos debaixo d'água, o que trouxe sequelas neurológicas gravíssimas e irreversíveis. Ver ele hoje na cama, sem ter reação nenhuma, sem poder se comunicar, é muito difícil. Nessas fotos, é possível ver como o Adelson era. Forte, saudável e, segundo a mulher, muito trabalhador. Tão triste quanto a situação que ele se encontra agora é não conseguir o alimento que ele precisa na prefeitura de Goiânia. Algumas dessas caixas, a Kelly comprou e outras recebeu de doação. O preço é mais barato, mas não tem os nutrientes adequados. Ela conta que a versão em pó que a prefeitura forneceu por um ano é a ideal. Tá aí o protocolo dizendo que iria chegar em fevereiro passado, mas até agora nenhuma lata sequer. Na farmácia distrital, me dizem que não fizeram a compra dessa comida. E não me dão previsão de quando vão comprar, se já fizeram licitação, se essa licitação já foi realizada. Cada lata custa cerca de 45 reais. A Adelson usa mais de uma por dia. Kelly é agente de saúde e não tem dinheiro para comprar. Só agora conseguiu a aposentadoria do marido. Além da alimentação, fraldas, são 16 tipos de remédio que ele toma duas vezes por dia. E ela também não consegue nas farmácias da prefeitura e nem do estado. Infelizmente eu consigo somente a cordeína, porque é vários meses que eu vou nas farmácias e não tenho os medicamentos. Diante de tantas dificuldades, mas também do grande amor pelo marido com quem vive há 10 anos, Kelly pede ajuda, principalmente para a prefeitura comprar logo a comida que o Adelson precisa para sobreviver. O meu pedido é que o município me dê uma posição, porque eu preciso saber se eles já fizeram essa compra, quando a gente vai ter a aquisição dessa comida, porque a vida financeira da gente não é fácil. Então eu já não estou conseguindo mais fazer a aquisição. Às vezes vem uma colega e me dou dois, três litros da comida dele e é assim que eu estou indo, porque senão eu vou me entrar em muitas dívidas para comprar a comida dele. Tchau. Tchau.